Diretamente é, Fistão de Lafac Vou na pé de Jó, no caminho que eu trilhei só Batalhei de valor, meu suor, pois não sou digno de dó Obrigado minha mãe, por me instruir nesse mundo louco As suas orações, é meu escudo valioso Me manteve de pé, um neguinho, um ralé, cabeça fraca Mas nunca precisei, nem jogar pra caminhada Agradeço a Deus pelo talento e a vitória O ditado é certo, é dia de luta, é dia de glória Fé que vai dar certo, foca no progresso Tenha fé na luta e no caminho certo Fé que vai dar certo, foca no progresso Tenha fé na luta e no caminho certo Fé que vai dar certo, foca no progresso Tenha fé na luta e no caminho certo Fé que vai dar certo, foca no progresso Vou na pé de Jó, no caminho que eu trilhei só Batalhei de valor, meu suor, pois não sou digno de dó Obrigado minha mãe, por me instruir nesse mundo louco As suas orações, é meu escudo valioso Me manteve de pé, um neguinho, um ralé, cabeça fraca Mas nunca precisei, nem jogar pra caminhada Agradeço a Deus pelo talento e a vitória O ditado é certo, é dia de luta, é dia de glória Fé que vai dar certo, foca no progresso Tenha fé na luta e no caminho certo Fé que vai dar certo, foca no progresso Tenha fé na luta e no caminho certo Fé que vai dar certo